e agora olha só Mercado Livre tá mantendo aí seus investimentos em cripto segundo informação Mercado Livre detém 21 milhões de dólares em criptomoedas ativos dos usuários tá bom e tá aí tá transparente a galera tá observando bastante esse cálculo 21 milhões de dólares tá bom bom deve ser os clientes deles aplicaram esse valor aí no que eles acham que é cripto certo aí 21 milhões de dólares bom vale pensar também o ressaltar aqui né que a PayPal também anda aí se desenvolvendo você vê aí que os meios de vendas né em geral como todo adotaram a criptomoeda basicamente criptomoedas não seja não é mais aquela coisa ó vai ser aceito porque antes quando chegamos aqui em 2021 e ainda assim no início de 2022 era uma aceitação para lá e para cá e pessoas negando os países proibindo né era uma dificuldade extrema então nós temos que observar que no mercado de queda no retorno de a de da alta né no caso aí no começo da baixa a galera já fica desesperado querendo cancelar a uma parada ou de fato era algo que a galera começou a conhecer e querer saber melhor né não sair aceitando era uma briga da nada hoje você já vê grandes empresas conhecidas por nós se envolvendo mesmo tem a nubank que basicamente virou uma plataforma de investimento né os meios bancários aí se envolvendo com cripto com ativos digitais temos PayPal temos a um mercado livre entre outras rapaziada e se envolvendo é inteiramente com criptomoeda né é isso ali embaixo falou sobre a pegaram ali a grana do povo e aplicaram e e tal né não acredito não é isso aí mesmo então então entrando nas moedas cada um tá fazendo aí sua colocação visando no lucro até porque o histórico trouxe um resultado assustador para muita gente né é isso mercado livre tá aí é envolvidaço com cripto são 21 milhões de dólares em ativos dois usuários e já tá aumentando em